Boa tarde, presidenta, demais vereadores, todos aqueles que acompanham a sessão, os que acompanham aqui ao vivo, nas galerias, e aqueles que acompanham pelo YouTube não estão acompanhando porque caiu a internet aqui da casa, mas me parece que pela rádio educativa está conseguindo acompanhar ainda. Vamos torcer para que estabeleça logo o sinal e a gente volte a transmitir aqui a sessão, que é muito importante hoje pelos debates que nós faremos aqui. Bom, no momento adequado, eu vou falar sobre a carreira de professoras e professores, sobre a derrubada do veto, falar de todos os vereadores aqui, de forma geral, contribuíram, alguns se empenharam intensamente, que é o caso aqui do vereador Pedro Roberto, do vereador Renato Pulpo, o vereador Júlio Donizete, também é um agradecimento especial, sabe que o governo tentou conversar com todos os vereadores, e o Júlio manteve uma posição muito firme, inclusive ele estava conversando com demais vereadores, a tendência é que todos assinassem a urgência, até que o presidente da casa achou por bem, e foi a medida mais adequada de incluir na pauta de hoje. Bom, sobre a situação das escolas, que a Record trouxe em matéria, a TV tem também, bom, isso é um assunto muito antigo. Eu pude, acompanhado, vezes, do Fabiano, na maioria das vezes, da Adriana, a gente visitou muitas escolas, muitas vezes, todas, não, mas muitas escolas. E eu atesto para vocês, assim, todas as escolas, umas mais, menos, mas todas, praticamente, que eu estive, têm algum problema estrutural. Todas elas. A verdade é que Rio Preto precisaria de um plano, pelo acúmulo de coisas, urgentemente, um plano municipal de reforma e manutenção das escolas públicas municipais. É muito triste o que está acontecendo. Não são poucas. Essas é que, por uma razão, a escola entrou em contato com a imprensa, algum pai de aluno, e aí a TV conseguiu cobrir. Mas todas têm muitos outros problemas. E aí, gente, vale sempre recordar aqui as ações do governo municipal, do governo Edim. O governo, ele pediu autorização e vai contratar 300 milhões de financiamento. Ele vai endividar o município, a meu ver, de maneira desnecessária, e muitas das obras que não tinham urgência. Nós vamos pagar um absurdo de juros. E nessa relação, primeiro que o projeto chegou aqui, quando chegou, não tinha relação de obras nenhuma. Aí nós pedimos a relação. Falamos, dá para votar alguma coisa desse jeito. E mandou a relação. Não tinha uma unidade básica, não tinha uma escola na relação de reformas. Isso é muito grave, isso é muito sério. Isso não é pouco sério. E para dar um exemplo de coisas banais. Desses 300 milhões, ele anunciou agora, nós não sabemos bem direito o que é, 9 milhões para construir um terminal turístico em Rio Preto. Então, olha a noção de prioridade. Olha para onde caminha a administração, o governo Edinho Araújo. O que se compreende da escola pública? Você tem ali alguns pilares. Você tem a unidade escolar, aí você tem a merenda, é que há muitos anos, com muita luta, entrou como uma questão fundamental, fundamental da escola. e você tem a mobilidade, o transporte para alguns alunos. E você tem o quê? Os profissionais, o ser humano, ali dentro da escola. Vamos fazer uma análise de como é que está? Peça antecipadamente, e o presidente está mais tempo para mim, assim como outros tiveram hoje. Assim que termina o... Como está a merenda da escola? Quem está na escola sabe como é que está. É de chorar. Tem escola que eles estão servindo um dedo e meio de leite para as crianças. Que está de... Chora de fome, criança chora de fome. Divide um pãozinho para dois, três. Divide uma banana para três. Edinho, você não tem vergonha, Edinho? Você não sente nenhum constrangimento de ser prefeito de uma cidade em que está submetendo a comunidade, as crianças a essa situação? Aí vamos analisar. Como que está o transporte escolar? Eles cortaram, dificultaram, diminuíram o transporte escolar das crianças. Como que está o espaço físico das escolas? A maioria, esmagadora maioria, com problemas estruturais. E como é que está o material humano? Nesse momento, parte dele está aqui na Câmara, lutando por mais dignidade e pela educação do município de São José do Rio Preto. Então, é possível entender que eu não estou fazendo nenhuma ficção, nenhum exagero, não estou aqui carregando na tinta contra o prefeito. É a realidade da escola pública em Rio Preto, da escola pública municipal em Rio Preto. Essa é a realidade. A merenda vai mal, o direito ao transporte vai muito mal, o espaço físico da maioria das escolas vai muito mal e agora tem um ataque do governo contra a carreira dos profissionais da educação. Então, prefeito, eu sei que o senhor fica muito irritado quando é afrontado pela Câmara, mas a Câmara está em um papel muito correto em aprovar emendas no orçamento, incluir o povo mais simples no orçamento e aprovar uma emenda e agora derrubar o veto de uma emenda que garante dignidade aos professores. Faltava isso há muito tempo na casa. Você pode ser da base do governo. Aliás, eu não sou da base do governo, mas a maioria dos projetos que o prefeito envia aqui, que eu considero saudável para a cidade, eu voto favorável, a maioria deles. Agora, o que existia aqui era um domínio total e uma pressão do prefeito. Felizmente, a maioria dos vereadores entendeu que é possível ser base do governo e ter dignidade, e entender que tem poder, que é poder constituído, que tem uma hora que você precisa enfrentar o governo para que as coisas aconteçam. E é o que a Câmara está fazendo. E, no momento adequado, não quero pedir mais tempo para outros vereadores falarem, no projeto, eu vou falar sobre as emendas e sobre a postura do prefeito, que disse, que insinuou que a Câmara não tem responsabilidade fiscal. Então, eu vou provar quem que não tem responsabilidade fiscal aqui no município na hora adequada. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.